Salve, salve adeptos da Umbanda! Eu sou Rafael Alves e estamos iniciando mais um 1 Minuto Umbanda e no 1 Minuto Umbanda de hoje eu quero falar sobre processo. Cada um de nós temos um processo evolutivo, um processo espiritual, um processo de compreensão, um processo natural no qual nós devemos respeitar o processo pessoal de cada um de nós e também o processo do próximo, do irmão. Principalmente dentro da Umbanda, já que vemos que existem muitas vertentes dentro da Umbanda assim como dentro da própria casa existem diferentes médiums e tipos de mediunidade. Por isso devemos compreender o processo mediúnico de cada um de nós, de cada um dos irmãos e filhos da corrente. Por isso, entenda o seu processo, respeite o seu processo e não se compare com o do lado, não se compare com o próximo. Nós devemos respeitar o processo de nós. Axé!